Do Murilo Cardoso com esse destaque, a gente vai ao vivo pro Raul Estanazio, 6h22, porque um ônibus de turismo foi apreendido com mercadorias contrabandeadas aqui na nossa região. O Raul, onde foi isso? Foi na rodovia BR-277, Wagner, na cidade de Santa Terezinha de Itaipu. A gente sabe muito bem, né, que a rodovia BR-277 aqui na nossa região é um corredor extenso de contrabandistas, né? E mais um caso, foi depois de uma ação da Polícia Rodoviária Federal, também da Receita Federal, uma força-tarefa pra tentar combater esse tipo de crime. Eles fiscalizavam ônibus, tá? Quando descobriram um do estado de São Paulo, ele iria até a região do Brás, lá em São Paulo. A gente sabe muito bem que tem um comércio enorme no Brás, lá em São Paulo. Então, provavelmente, essas mercadorias seriam levadas pra lá, pra depois serem revendidas. Durante a fiscalização, né, os agentes, também os policiais, encontraram diversos produtos eletrônicos, tinham patinetes, tinham celulares, também HDs de computadores, vinhos, enfim, uma grande quantidade, uma carga, Wagner, avaliada em aproximadamente 400 mil reais. E toda essa mercadoria não havia documentação necessária, ou seja, então, se caracteriza realmente o crime de contrabando. Tudo foi apreendido, o ônibus também foi apreendido e as pessoas que estavam nesse transporte, os documentos, né, foram marcados, serão encaminhados posteriormente até o Ministério Público, que deve adotar medidas em relação a isso. Ninguém foi preso especificamente nessa ação, mas tem um processo daqui pra frente que a gente sabe muito bem que existe, né? Então, essa mercadoria, Wagner, avaliada em 400 mil reais que seriam levadas, essas mercadorias, até o Brás. Em São Paulo, a casa caiu, tudo foi apreendido, aqui na nossa região, na BR-277, na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, Wagner. Quase meio milhão, chegou pertinho, era um carregamento grande, né, Raul? Obrigado, 6h20.